O capo vai com calma Meu guarda-roupa é um pântano E quando abro grita lá, lá Jacaré no peito é um escândalo Mas eu comprei tudo, não foi papá Admito que nunca fui santo Apanhado no meio dessa onda Por quem nasce com luz, ninguém a reduz Ofusco ou pode fazer sombra Então tu vai Eu pedi conselhos, pedi luz no meu caminho Deus sempre falou comigo porque Deus é Pai Livra-me dessas ilhas, corre pelo teu motivo Não sejaste tão emotivo, por favor sai Eu pedi conselhos, pedi luz no meu caminho Deus sempre falou comigo porque Deus é Pai Livra-me dessas ilhas, corre pelo teu motivo Não sejaste tão emotivo, por favor sai Quero o seu menino do bem Ser ajudado e ajudar alguém Porque o mundo é tão tóxico Às vezes tu não sabes quem é quem Eu quero o seu menino do bem Ser ajudado e ajudar alguém Porque o mundo é tão tóxico Às vezes tu não sabes quem é quem Eu vou comprar a minha infoca e vou basar para Marte E acredita já nem tento fazer perceber Chegar aos cantos do mundo com a minha arte Com vontade de ganhar e fome de vencer E a 200 na A2 tipo é Mario Kart Só Deus sabe até quando é que tu vais viver E se um dia acordar e depois sentir farto Não carrego esse fardo sem enriquecer Choro mais que as nuvens e encho oceanos Para que nunca falte água neste mundo Ou morro afogado ou subo Everest E deixe a bandeira no topo do mundo Ou acabo odiado ou preso na cruz Com o terço na mão como teve Jesus Mas ninguém te vai conseguir ofuscar Porque ninguém faz sombra a quem nasceu com luz E tá na hora Toda a gente ouvir aquilo que eu digo E tá na hora Pude expressar tudo aquilo que eu sinto E tá na hora Tá na hora Já faz tempo Só quero o meu progresso Aproveitar esse momento E tá na hora Toda a gente ouvir aquilo que eu digo E tá na hora Pude expressar tudo aquilo que eu sinto E tá na hora Tá na hora Já faz tempo Só quero o meu progresso Aproveitar esse momento Então tu vai Eu pedi conselhos Pedi-los no meu caminho Deus sempre falou comigo Porque Deus é Pai Livra-me das sarilhas Corre pelo teu motivo Não sejas tão emotivo Por favor sai Eu pedi conselhos, pedi luz no meu caminho Deus sempre falou comigo porque Deus é Pai Livra-me de sarilhos, corre pelo teu motivo Não sejaste tão emotivo, por favor, sai